Rapaziada, tô aqui no início do vídeo, mano, pra avisar pra vocês que eu tenho um canal de Minecraft. Então, caso você goste de Minecraft ou queira acompanhar meu canal de Minecraft, vou deixar o link na descrição do vídeo. E é esse daí, bora lá pro vídeo! E aí, rapaziada, bom? Sendo aqui hoje no King Piece, né, mano? Porque eu vim fazer uma coisa muito, muito da hora aqui. E um pouquinho triste, porque hoje eu vou me despedir da minha Dougie, mano. Essa frutinha aqui, ó, muito boa e muito top. Por quê, rapaziada? Vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Essa fruta Dougie aqui, eu tô com ela há bastante tempo e, tipo, jogar um jogo de One Piece pra ficar com uma fruta por muito, muito tempo é meio cansativo, vocês não acham? Então, assim, hoje eu tô com 50 gemas e ainda tenho um pouquinho de money pra gente gastar ali atrás de alguma fruta bem da hora pra gente. Ou, sei lá, mano, uma fruta que eu nunca tenha usado pra, sei lá, me divertir aqui um pouco. E também eu preciso upar um pouquinho. E essa fruta pra upar, ela é boa só pra, tipo, matar boss e PVP. Então, é, tipo, upar, upar mesmo, ela é meio cansativa, assim, tudo mais. Mas, mano, eu vou sentir muito saudade dessa fruta aqui. Ela é, sinceramente, ela é muito, muito, muito boa. E, tipo, é uma das melhores aqui do King Piece. Então, mano, eu vou sentir saudade dela. Vou, rapaziada. Mas eu vou trocar ela aqui porque eu tô cansado de usar ela aqui no King Piece, mano. Ela já faz um mês que eu tô com essa fruta e, sinceramente, eu não quero mais ela. Então, a gente vai aqui na Zero Two do Paraguai, né, mano? Com essa cabeçona e tudo esquisita. E eu tava pensando uma coisa aqui. Se eu conseguir a Dragon, eu quero muito trocar de cor, mano. Mas se eu não conseguir, talvez eu quero virar Dino, mano, um dinossauro. Porque, se liga só, aqui, ó, dinossauro é uma gen. Eu tô com 50 ali. Então, não sei. Vamos ver o que que acontece aqui. Mas, antes de tudo, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo, beleza? Então, bora lá. Vamos clicar nessa Zero Two do Paraguai aqui. E vamos rodar primeiro uma gen pra ver o que que vem, mano. Vamos lá. Ih, pô, veio rara. Ó, veio rara, rapaziada. Eu não sei que fruta é essa daqui, não. Mas, talvez, eu possa usar ela depois. Vamos ver aí, vamos ver. Vamos continuar rodando aqui. Agora, eu vou rodar 250. Será que vem alguma coisa bacana? Pou. Incomum. Tranquilo. Incomum, viu, o quê? Acho que isso daqui é a Suki, talvez. Acho que é a Suki. Eu não tenho certeza se essa aqui é a Suki. Comentei, rapaziada. Vocês acham que é a Suki? Vamos rodar aqui mais uma. 250. Vamos ver o que que vai vir. E eu espero que venha rara ou lendária. Porque eu quero muito a fruta do Dragon aqui. Essa daqui mesmo. E beleza. Eu ganhei aqui uma que eu acho que é do Smoke, mano. Acho que é o do Smoke. Eu não quero. Vamos ver aqui, ó. Mais 250. E eu vou tentar encontrar alguma rapaziada aqui, mano. Pra doar essas frutas. Beleza. Tem outra fruta aqui que eu não sei qual fruta é. Eu vou tacar ela ali. Tranquilo. Vamos rodar mais 250 aqui pra ver que vem e vem o Legendary, Legendary. E comum, mano. Aí não. Vou rodar tudo aqui. As que eu tenho pra rodar de 250. Acho que essa daqui é a última. Se não for a última, é a penúltima. E ver o comum novamente. Mas eu acho que era a última, não era? Deixa eu ver aqui. Ó o cara ali, ó. Vai pegar uma fruta. Acho que ele é novo. Ele pegou uma fruta. Ah, beleza. Meu limite de área acabou. Vou trocar essa fruta. E essa daqui. Agora eu tô curioso pra saber se essa fruta aqui é a do Lau, mano. Eu não sei. Eu tô curioso. Porque a do Lau é bem da hora da gente tá usando aí. Vamos gastar agora a Gen. Eu tô 48 Gen. Eu não sei. Ó lá. A Frute. Ele quer uma fruta. Olha. Agora eu tenho dois. Agora eu não sei. Eu acho que a do Lau era uma dessas duas frutas aqui, mano. Só que agora eu não sei. Pelo que eu pesquisei aqui, essa fruta aqui é a do Lau. Eu não tenho certeza. Então eu vou trocar aquela dali, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Ó. Toma essa daqui, meu parceiro. Tô te doando. Tô te doando. Pode ficar aí, ó. Pega. Pega aqui, pô. Aqui. Meu Deus. Pegou. Pegou. Boa. Essa daí é pelo menos é rara, né, mano? Então, assim, é melhor pra tu. Beleza. Deixa eu rodar aqui com o Angei novamente. Porque eu quero aqui a Dragon. Quero uma Legendary, mano. Porque se não vir, fica três. Beleza. Comum. Vamos tentar rodar aqui mais um. Vamos ver o que vai vir. Ih, Legendary. Vem a Dragon. Vem a Dragon. Beleza. Beleza. Em comum. Tranquilo. Mano, ainda falta rodar muito. Muito, muito com o Angei, mano. Falta rodar muito. Vamos ver o que vai vir. Será? Pou. Comum. Ah, mano. Comum. Será que tem como... Ah, tem como deixar as frutas ali, ó. Eu posso deixar as frutas ali e depois doar pra alguém. Ah, interessante, mano. Deixa eu ver isso daqui. Quatro. Eu vou dropar. O seis eu vou dropar. O sete é o quê? Acho que a Lighting. Acho que não, né, mano? A Lighting eu acho que era pra ser rara. Mas beleza. Duzentos e cinquenta não. Ó. Beleza. Nossa, eu tinha visto um vermelho. Oxe, bugou. Foi? Mano, não acredito que eu buguei, véi. Vamos ver aqui. Não sei. Não sei se contou, mano. Mas se tiver contado, eu fui roubado nesse daqui, véi. Provavelmente eu fui muito roubado nesse daqui. Porque eu não ganhei foi nada. Beleza. Será que vai vir alguma coisa? Vem, vem, vem. Raro. Beleza. Olha. Que fruta é essa, mano? Mano, não conheço a fruta aqui, não. Sei lá. Ela tem um visual da hora. Tá. Eu vou guardar ela aqui. Eu vou guardar essas duas frutas. E essa fruta aqui, do Smoke, eu taco ali ela fora. Tranquilo. Depois comenta aí, rapaziada. Esses nomes dessas frutas que eu não sei, comenta aí. Ó. Mentira. Caraca, mano. Ficou no Legendary e não veio. Duas vezes no Legendary e não veio, cara. Ah, que mentira, véi. Ah, mano. Eu quero a minha Dragon, rapaziada. Porque a Dragon, mesmo que ela não seja boa pra upar, dá pra me voar com ela. É interessante. E dá pra mim também... Olha. O cara tem a magma. Dá pra mim também, é... Tipo... Fazer raid fácil, né, mano? A raid fica muito fácil com a fruta Dragon. Muito, muito fácil. Então eu queria muito ela. Mas ela não vem. Beleza. Bora lá. Zero tiro do Paraguai. Me dá a minha fruta aí, mano. Me dá a minha fruta aí. A Legendary. Comum, mano. Ou passa por duas raras. E ainda vem comum. Ai, ai, mano. Tô ficando triste. Beleza. Vem o comum novamente. Meu amigo. Olha quantas frutas tem aqui no chão. Meu amigo. Beleza. Olha aquela fruta ali, mano. Para mais não, hein? Parou. Tranquilo. Comum. Mano, por que só vem comum, velho? Um Legendary Zero Tio. Vai, Zero Tio do Paraguai. Me dá alguma coisa. Comum. Vou rodar desse lado. Para você entender que eu quero aquela fruta. Vamos lá. Vamos rodar mais um anjinho aqui. A gente já está com 33, mano. Caraca. A gente já está com 33, mano. Oh, e pensar que quando eu entrei nesse jogo e rodei ali tipo 5 gen, eu consegui a Dragon, mano. Agora eu rodei ali 18 e não ouviu nada. Nada, nada de interessante. Só a fruta do Lau. Que talvez eu possa usar ela aí, né? Usar assim, entre aspas. Porque assim, eu não vou saber usar ela direito. Só que depois eu vou aprender... Oh, apareceu Legendary. Será? Incomum, mano. Não, não. Eu vou ter que dropar essas frutas aqui tudo. Não quero nenhuma delas ali, mano. Eu não quero nenhuma. Eu só quero a minha Dragon, mano. Dá uma Dragon aí. Vai, Zerutido Paraguai. Comum. Beleza. Eu tenho 29 giros. Para mim pegar ali a Dragon... Deixa eu ver se ela está aqui na loja. Porque ela poderia estar aqui na loja, né? Se ela estiver aqui na loja, eu vou tiltar muito, velho. Porque não é possível isso. Ok, deixa eu ver. Não, a Dragon não está aqui. Mas ela é 10 gemas e 7 kk. Beleza. Eu vou juntar ali... Calma aí. 20 ou é 10? Calma, calma. Deixa eu ver aqui novamente. Ela aqui, a Dragon. Ela é... Cada Dragon, Dragon, Dragon. Tranquilo. Ela é 10. Beleza. Então eu vou gastar ali 19 gem. Tranquilo. Porque eu tenho que ficar um pouquinho aí. Caso a Dragon vir na loja. Eu já estou decidindo gastar isso daqui. Porque, sinceramente, eu já estou há 2 a 3 dias esperando ela aparecer. E ela não aparece. Então eu fiquei meio que estressado. E falei, mano, vou gastar, velho. Vou gastar. E, mano, não está vindo. E não está vindo. Se eu soubesse que não ia vir, eu nem tinha gastado nada. Beleza. Comum. Vamos rodar aqui de novo. Vai, Zero Two. Vai, Zero Two do Paraguai. Me dá ela aí. Vai. Vai. Agora. E... Incomum, mano. Não. Meu Deus, cara. Vamos ver aqui agora de novo. Mano, comum. Estou desistindo já de jogar esse jogo aqui, mano. Meu amigo. Caraca. Eu posso rodar mais 15 vezes, rapaziada. 15 vezes. Vamos ver aqui. Pou. Incomum. Beleza. Incomum aqui já começamos bom, mano. Bom não, né? Já começamos ruim aqui. Incomum. Incomum. Olha, viu? Rara. Beleza, ó. Veio comum, rara. E agora vai ser a Legendary. Confia? Se liga só. Legendary. 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 Comum, mano. Ó, beleza. Tá. Incomum, comum e rara. Agora vem a Legendary. Pode vir, lendária. Pode vir. Vem, Dragon. Vem, Dragon. Vem, Dragon. Incomum de novo, cara. Que isso, mano? Eu tô com muito azar nesse daqui. Muito, muito azar. Eu tô desistindo. Eu tô desistindo. Mano, eu posso rodar mais 10 vezes. 10. Vai, mano. Vem alguma coisa bom. Vem alguma coisa bom. Vai. Mano, comum. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu só não vou desistir, na real. Porque ainda tem chance de vir nessas 9. Só que, mano. Quando eu entrei no jogo, eu rodei 5 gemas. E ela veio, mano. A Dragon veio. Só que eu não fiquei. Porque ela era ruim de estar upando. Então, tipo. Eu deixei ela de lado. Mas se fosse um dia, eu não tinha deixado ela de lado, não, mano. Então, venha, mano. Por favor. Venha, Legendary. Venha, Dragon. E... Pô, incomum. Ah. Mano do céu, velho. Tipo, eu vou rodar 40. 40 gemas. Mais ali o, tipo, money que eu tinha. Que eu gastei, mano. E eu só vou voltar a jogar esse jogo. Quando eu pegar, tipo, uma fruta que eu quero. Que é a Dragon. Simplesmente. Tá. Deixa eu dropar essas frutas. E olha o monte de frutas que temos aqui, mano. Olha esse monte de fruta que temos aqui. Caraca. Eu dropei, tipo, muita fruta. E eu acho que teve cara que ainda pegou essas frutas do chão, mano. Teve cara que pegou as frutas ainda. Beleza. Vamos rodar aqui de novo. Falta mais duas vezes, mano. Depois desse aqui, só mais duas vezes. E vamos ver. Ó, viu? Raro. Raro é interessante a gente tá pegando e usando. Tá. Vamos ver aqui. Será que aqui vem? Será que aqui vem? Será que vem? Incomum. Mano. É o último giro, rapaziada. É o último giro. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ih, alguma coisa boa. Alguma coisa boa. Ih. Incomum. Ah. Ah, mano. Ah. Ah. Beleza. Ó. Essa daqui. Não. Acho que essa daqui que era a do Smoke. Eu não sei que fruta é essa. Eu vou... Mano, não sei se eu vou dropar. Não vou dropar ela, não. Eu não sei porquê. Mas eu, tipo, pressenti que não era pra me dropar. Beleza. Eu fiquei com essas frutas aqui do que eu peguei. Eu fiquei com essa fruta, com essa fruta e com essa fruta. Então, comenta aí, rapaziada. Eu vou comer uma dessas três. Comenta aí qual delas é a melhor, beleza? Eu não vou, tipo, ficar com a Dog mais. Eu vou trocar aqui. Então, eu vou esperar aí vocês comentarem no vídeo, mano, qual é a melhor aqui pra mim tá usando no King Piece, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.